A CIDADE NO BRASIL Eu, hoje, antes de sair de casa, disse à minha mulher que ia comprar cigarros. Ela sabe que eu não fumo há mais de dez anos, e de certeza que também sabe o que essa expressão quer dizer. Mas já que ela não disse nada, porque é que eu leito voltar? Eu vou partir sem um adeus, sem-me despedir dos meus, podia rezar, pedir adeus, que ilumine os meus passos, mas eu não sei se acredito nele e tudo o que eu necessito dele é que me dê força para que determine o meu espaço e o teu. Eu estou com feridas, duridas, com dores adormecidas numa corrida colorida, com cores aborrecidas. Vou de partida, só dida, sem flores na despedida, porque se não acabo com esta vida, amor, diz-me que vida. O que nos resta, que nos sobra, são os restos de uma obra que nunca foi concluída. Chumbámos no teste, na prova, tentámos, não conseguimos, juntámos, não evoluímos, cruzámos nossos destinos, repentámos, explodimos. Vou parte de eufismos, de guerras um pouco morto, parto sem nenhum ismo, quem só leva roupa no corpo. Estava tudo tão confuso, não vou queixar dos que me devem, vou partir, mas não conduzo, vou deixar que me leve. Porque eu parti sem bilhete, BI e passaporte, que aprenda com o que vivi e que isso me faça forte, que a graça e a sorte estejam-me sorriso no rosto, que a desgraça e a morte estejam no sentido oposto. Não leve carteira, documentos, nem nada que me identifique, lembranças, ressentimentos, nem nada que para sempre fique. Fechar este livro, abrir uma nova mente e que tenha coragem que sobra para ser novamente livre. Novamente livre. Tenha coragem que sobra para ser novamente livre. Coragem que sobra para ser novamente livre. Novamente livre. Sobra para ser novamente livre. Seja novamente! Sobra para ser novamente livre. Vamos nos deixar de preconceitos, conceitos, sou feito de carne Eu aceito, estou sujeito aos teus caprichos, dá-me Os teus receios, teus preceitos, teus fetichos, traz-me Pareço teu mundo quase perfeito, sou suspeito, nisto faz-me Conca, acredito que és minha mulher, não me apete Já te suplicar, quando eu te nego, sentir apego Quando eu te pego, vou sem segredo, tirar-te os medos Beijar-te a ponta dos dedos, até perdermos a noção Se é tarde ou cedo, o fogo caro, neste enredo Incentei aos nossos corpos, tiramos o fogo, o sossego Serpentei aos nossos ossos, colados Um no outro, como se os dois fôssemos um Um no outro, tão colados, como se os dois fossem nossos E se fossem doces, se fossem nozes E se fossem cores, se fossem vozes Se fossem flores, e se fossem rosas E se fossem dor, e se fossem prós E se fossem mil ou milhões, sensações, sem explicações Sem palavras, nem descrições, mil posições, inibições saborosas O sabor disto é o amor com o misto de dor Não troco isto pelo que for, decisões dolorosas Eu neguei a bola, não vês bem Quando eu não vou, é quando tu vens Eu sei que é bom, mas não fiz bem Já nem sei quem sou, nem o que tu tens De seres tão doce e amarga Nem sei o teu sabor Que me prende e não me larga E o nosso desejo é nossa dor Eu aposto, mesmo que sejamos o oposto O nosso calor é fogo posto Vejo desejos no teu rosto E eu gosto, mesmo que te seja imposto Senti o teu corpo arrepiado Quando te beijo o pescoço e o teu supor Que se cola na minha palma Consola a minha alma Controla a minha calma E o teu cheiro Que me deixa mais atrevido Que me deixa mais possessivo Possesso e possuído Eu tropeço e o que te peço É para juntarmos as peças Para que isto nunca tenha um fim Se nos separarmos Tu regressas para mim Quando a saudade aperta E a vontade esperta Mesmo que a atitude não seja certa Não interessa, é assim Nem tu tem ter uma razão Nem uma correta explicação E nesta situação sofro mais Quando estou sem ti Todo o meu tempo é para ti Dentro de ti não encaixes Dentro de ti tu por cima Dentro de ti tu por baixo E eu estou tenso Quando penso que senti que te menti Mas não menti que te senti Nem a esperança que eu vi em ti Estão sem ti Não adianta É todo o dia mais saudade Foi bom demais Para ser verdade Bom demais Para que isto acabe assim Eu sei que é bom Mas não vês bem Quando eu não vou É quando tu vens Eu sei que é bom Mas não vês bem Já nem sei quem sou Nem o que tu tens De seres tão doce e amarga Nem sei o teu sabor Que me prende e não me larga E o nosso desejo É nosso sabor Eu sei que é bom Mas não vês bem Quando eu não vou É quando tu vens Eu sei que é bom Mas não vês bem Já nem sei quem sou Nem o que tu tens De seres tão doce e amarga Nem sei o teu sabor Nem sei o teu sabor Que me prende e não me larga E o nosso desejo É nossa dor Sabes que eu tentei Mas tudo um dia tem o seu fim E toda a gente cai Toda a gente tropeça Ao tentar ser feliz Foram essas conversas Supertas Que um dia o vento levou Como essas promessas Espeças em peças Que a vida separou O tempo roi As pedras dos corações E toda a ligação quebra É regra nas relações Mesmo em corações de pedra Fica checa com ilusões Pois nega-se as situações Só te impões entregas Em discussões de merda Parece uma menina Perigosa, repentina Que só derra e quando erra Ainda quer vencer por cima Parece sina Silenciosa e assassina Que nos leva até às trevas Sem nos trazer ao de cima E as palavras São armas de quem Crava navalhas No corte na mente E na alma de quem Trava batalhas Antes estavas nas falhas A gente deitava nas palhas Para fazer com sentimentos Já só fazemos por rotina E a retina dos teus olhos É uma narrativa de um lugar Onde se rima frio O orgulho Com o frio das saudades De um amor que partiu E nunca mais há de voltar De um amor que se partiu E destruiu em metade Sabes que eu tentei Mas tudo um dia tem o seu fim E toda a gente cai Toda a gente tropeça Ao tentar ser feliz Foram essas conversas Superfus Que um dia ao vento Foi Como essas promessas Espeças em peças Que a via separou Sentia-me a última escolha Uns versos que não rimam Escritos na última folha E que nunca foram ditos Uma criança no conflito Que nunca conheceu a paz Sem esperança eu me dito Tudo o que aconteceu atrás Isto é um adeus vá Não voltes vai que eu também vou Muitos erros Teu tudo errado Culpado eu também sou Atira a primeira pedra Quem nunca errou Todos erramos e pedras Quem nunca atirou E eu atirei-me de cabeça Mas nunca te esqueças querida O tempo passou e eu hoje estou De cabeça perdida O vento mudou E antes que isto aqueça O sofrimento permaneça Eu faço com que aconteça A nossa despedida E te despedes desta vida Que a gente não quer E que o futuro seja um presente Que o presente nos der Porque eu caminho sobre braças Cheio noção das respostas Sinto-me sozinho em casa Como a multidão à porta O mundo inteiro A vida inteira E a minha vida à metade Meio amor Meio desprezo Meio mentira Meio verdade Estava tudo Partido ao meio Entre o teste A segurança A insegurança E o receio do novo Mas hoje passei-me de novo De hoje ter guido Vivido E tão mais vivido O meu tempo foi dividido Em mentes felizes e sofridos Nos quais não me arrependo Com quais aprendo E no fundo E quais a todos os homens e mulheres Neste mundo nasci Sabes que eu tentei Mas tudo um dia tem o seu fim E toda a gente cai Toda a gente tropeça Ao tentar ser feliz Foram essas conversas Superfus Que um dia ao vento for Como essas promessas Dispensas em peças Que a vida se pera Sabes que eu tentei Eu tentei Mas tudo um dia chega ao fim E toda a gente cai Toda a gente tropeça Ao tentar ser feliz Foram essas conversas Superfus Que um dia ao vento for Como essas promessas Dispensas em peças Que a vida se pera Eu sempre fui calmo e paciente Nunca tive pressa para nada E o que um dia foge da gente Outro dia regressa Do nada Se não regressa É indiferente Já não interessa Para nada A gente controla O sofrimento E já não se treça Com nada Palavras perdem-se com o vento Esquecem-se com o tempo Preenchem-nos por um momento Em promessas De nada Expressam os nossos sentimentos Mas às vezes o que não sentimos Porque realmente O que a gente sente A gente expressa Quando agimos Construíste em mim Castelos de areia Mil sonhos Rubis safiras Mesmo que tivesse a falar a verdade O futuro quis Que fosse mentira Rosas têm espinhos Que ninguém tira E o amor Transforma-se em prosa E como eu Já só recordo a dor E tomador Torna-se saborosa Já não sinto o sal O sabor das lágrimas Já tive Já não venho nenhuma Eu queria Virar esta página Mas o meu livro Só tenho uma Eu devia Era ter morto os teus pais Bem antes Tu teres nascido Ou devia ter Furado os meus olhos No dia antes Ter conhecido Mas esse teu cheiro Continuaria A atormentar A minha alma Pois não me tem deixado Nem por um dia Recuperar A minha calma Eu devia ter coragem Para te matar Mas sei que não consigo fazê-lo Ias deixar-me visitar Nos sonhos Para estar comigo Nos pesadelos Este sofrimento Parece eterno E tão mais vale Matar-me aqui E pedir Por ir para o inferno Porque diz que no céu Há anjos iguais a ti Teatralos E aí I can't give you All you deserve to have I can't give you All you deserve to have Amém Tu ontem tiveste um passado Que hoje não consegues nem queres ver Hoje és o que nunca foste Amanhã serás o que hoje não queres ser Tudo muda, há mudanças, mutações e mutantes Eu preferia ser criança sem ambições E tu antes transmitias-me a esperança Que o nosso amor era eterno Mas afinal foi efêmero, durou o inverno Entretanto, eu entretimo entre tantas Em detrimento dos dois Mas entre mim, entre ti, escolhido sempre a ti e depois Tudo mudou num segundo Como mudou o tempo, como mudou o vento Mudou as ruas, as marés e as pessoas no nosso mundo E as questões que tu pões, que as defendes e opões Não entendes, não aprendes, nem te prendes opções Aliás, não te prendes a nada, para ti tudo são prisões Se a querer magoa és magoada, por atitudes sem noções Hoje odeias o que amaste, amanhã me harás de novo Hoje perdeste o que ganhaste, amanhã sofrerás em dobro Há muita mágoa em jogo, mas tu és água, és fogo Tu incendeias e apagas a mesma mágoa num toro Podias falar o que tu pensas e não Andaste a brincar com o meu coração Eu nunca escondi o que queria de ti e tudo o que eu sou Viver aquela magia, mas chegou o dia em que ela voltou Tu tens um fim, um princípio, deixaste-me assim no início Não destes indícios e se me disse-me que tu não tinhas princípios Só tinhas vícios, pancadas, marcas de fases e guerras Eu nem sabia com quem estava, tens duas fases E o que tu fazes, tu negas que espadas regras no doce Coisa entrega esta manhã, das-me negas sem esforço Teu lado negro, Europa escuro, duro e antes não fosse Pior de tudo é que o teu lado bom era tão doce Eu tenho saudades, vivo com saudades e triste Mas de que me falo ter saudades de alguém que já não existe Mudou ou sei, também mudei, ok? Se calhar também só amei a pessoa que tu nunca foste Mas a que eu idealizei Pesado ou leve, calor ou neve, tudo muda em breve no ápice Contigo nada se escreve ou tudo escreve com lápis Para poderes escrever, depois apagar Para poderes prender, depois largar Não sabes o que queres e isso magoa mesmo que não queiras magoar Podias falar o que tu pensas e não Andaste a brincar com o meu coração Eu nunca escondi o que queria de ti e tudo o que eu sou Viver aquela magia, mas chegou o dia em que ela voltou Podias falar o que tu pensas e não Andaste a brincar com o meu coração Eu nunca escondi o que queria de ti e tudo o que eu sou Viver aquela magia, mas chegou o dia em que ela voltou Viver aquela magia, mas chegou o dia em que ela voltou Andei com o coração nas mãos até que o transformei em ouro Andei com o coração nas mãos até que o transformei em ouro Eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Reimidas Estou com as mãos presas, sem destreza, aflito e sem defesas O meu palácio é o mais rico, o mais bonito, mas sem princesas Ouro no pátio, no átrio e todo o sítio tem riquezas Minha alma é o quarto do fundo do pico das tristezas Quero transformar-me ao tempo em ouro O meu descaramento em cor, o meu conhecimento em talento O meu talento em desaforo Apesar aumento o meu tesouro, rebento em dou um estouro Transforma amor em sofrimento e o meu sofrimento em choro E que o meu choro seja pintado no estúdio gravado Seja lançado, dançado ou coreografado Com a destreza de meus bailarinos A tristeza de mil violinos A pureza de mil meninos A incerteza de mil destinos E que nos toque Com a delicadeza de mil meninos Com a beleza de mil sinos Com a grandeza de mil índios Com a certeza de que partimos Alguém sofre ao teu lado Toque no mic e quando toque Sinto como o que toque é dourado Toque comidas, duvidas Quando as partidas apertas Eles querem cantos a vida E mostras as feridas abertas Ofrecidas, discretas, incertas E encobertas, mil e uma ofertas Para que te percas em certas vidas Andei com o coração nas mãos Até que o transformei em ouro Andei com o coração nas mãos Até que o transformei em ouro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Reimidas 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 Serei fridas, deixei queridas Larguei, recomecei vidas Coração nas mãos Até que o transformei em ouro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Reimidas 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 Sim amor Desculpa, tenho de dar razão Vou abandonar este barco E não consigo O nosso começo está a uma instabilidade E a insegurança de um fim Já não está a ser saudável Só prevejo sofrimento É o mínimo que podemos fazer E não estragar a história Que temos até agora Tivemos tudo para dar certo Mas não deu e então Eu estava perto do teu Estou longe do meu coração E hoje há tudo faz sentido O que aconteceu e o que não Mas pior que lembrar O que se viveu Sou eu que vivo a imaginar O que poderíamos ter vivido E o que se perdeu em vão Pessoas vêm Pessoas vão Sem grande agitação O amor é simples E não tem grande explicação Se a gente gosta É porque gosta Se já não gosta É porque não E entre nós tantas horas Que agora já não são nada Tanto amor Tanto calor Tanta paixão Desperdiçada Uma união despedaçada Uma oração amordaçada Pelos silêncios Que ficam de uma separação De pessoas que se transformaram Em problemas E os problemas Que transformaram as pessoas De coisas boas Que se tornaram mais pequenas E pequenas coisas Que deixaram de ser boas Vem comigo Para um lugar Onde eu te vou fazer chorar Com a mesma tristeza Com que eu já te fiz rir Com que eu já te fiz vir Com que eu já te fiz pedir Para que eu nunca te deixasse Mesmo depois das discussões Anda vou-te levar De mãos presas Sem ilusões Sem certezas Nem razões Sem defesas Nem opções E um mundo tão profundo Tão profundo Tão profundo Que nos afogou Aos dois Eu perdi-me tanto em ti Que nunca me encontrei depois Quando me tentei encontrar Já só encontrei os dois Entre dois lençóis suados Preso em dois anzóis cruzados A cedos como dois chóis Iluminados por dois feixes de luz Eu hoje eu peço que te deites Depois feixes a luz Mesmo a chorar que aceites Que há uma força que nos conduz E nos destrói Que nos reduz E que nos rói Não produz Já só nos mói Eu e tu Já só nos dói Foi uma história sem heróis Nem guerreiros idolatrados Numa guerra sem vitória Fomos os dois derrotados Numa terra em glória Atrás de dois portões serrados Onde juntos com as memórias Fomos os dois enterrados Hoje as lágrimas Molham as páginas De um livro Que eu nunca descrevi Pois eu sinto que depois de ti Já não sinto Só finge Como fingi aquele sorriso Da última vez que te vi Vem comigo para um lugar Onde eu te vou fazer chorar Com a mesma tristeza Com que eu já te fiz rir Com que eu já te fiz vir Com que eu já te fiz pedir Para que eu nunca te deixasse Mesmo depois das discussões Anda vou-te levar De mãos presas Sem ilusões Sem certezas Nem razões Sem defesas Nem opções De um mundo tão profundo Tão profundo Tão profundo Que nos afogou Aos dois Vem comigo para um lugar Onde eu te vou fazer chorar Com a mesma tristeza Com que eu já te fiz rir Com que eu já te fiz vir Com que eu já te fiz pedir Para que eu nunca te deixasse Mesmo depois das discussões Anda vou-te levar De mãos presas Sem ilusões Sem certezas Nem razões Sem defesas Nem opções De um mundo Tão profundo Tão profundo Tão profundo Que nos afogou Aos dois De um mundo tão profundo Que nos afogou Aos dois Ninguém sofre por estar só Se nos sentirmos cheios por Deus Não é o estarmos sozinhos É o sentir-nos sozinhos Que nos causa sofrer Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente E uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente E uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente E uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Este palco é enorme Ninguém consegue ocupá-lo Eu estou tão longe do microfone Ninguém percebe o que falo Se ninguém percebe Eu calmo Queres que grito Ou fico rouco Eu penso Logo insisto Mas sinto que existe pouco, é o sofrimento e o sufoco do prisioneiro de um claus Trovo sentimentos verdadeiros por dinheiro e aplausos Exausto, já não há aqui nada que me prenda Aplausos, não me encheu é que o que eu quero não está à venda Me serve as descobertas, conquistas, descobrimentos O homem chegar à lua, à marte, humanistas, renascimentos Astrologia, tecnologia, artistas, ensinamentos A ver TV, netos, jornais, revistas, se ainda menos Se me vale haver avanços em vários campos Medicina ocidental, oriental, em vários canos De que me serve se eu nunca vou encontrar na ciência Uma forma que sirva para comatar a tua ausência Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente e uma orquestra atrás de mim Sinto-me só na confusão, abandonado na multidão Num caminho sozinho, acompanhado pela solidão Tenho estado sempre num estado de colisão permanente Engustado ao passado e o presente Tenho passado pela frente sem o ter agarrado Sem o ter abraçado de forma quente Para dizer a toda a gente que ele é meu Tornado num combatente, sejas tu, seja ele Sou em frente, aceito sempre o desafio Congelar-te no meu frio, inundar-te no meu rio Engandear-te com o meu brilho e sendear-te com o meu brilho Sinto que o mundo é pequeno demais para tapar todo o meu vazio Destes buracos sombrios que eu próprio abri Criar o meu próprio abril, criar o meu próprio abril Foste o sonho mais lindo que eu próprio matei O meu choro, o meu sorriso, com mais ódio eu amei Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente e uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente e uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Com o público à minha frente e uma orquestra atrás de mim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Sinto-me sozinho neste palco sem fim Sinto-me sozinho neste palco sem fim 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 Tchau, tchau.